Bora começando direto do espaço 555 do meu amigo irmão André Almada. Eu vim à busca dela, porque a mulher do momento, agora descobriram, a Mariodete. É verdade. Gretchen, até eu te descobri há muito tempo, mas a Katy Perry descobriu a Gretchen. Cantora, empresária, atriz de vez em quando também. Só em casa. Moradora do Principado de Mônaco. Verdade. Eu quero saber se a Katy Perry sabe que você já vendeu mais de 12 milhões de discos. Eu não tive com ela pessoalmente, mas eu creio que ela deve ter dado uma boa pesquisada na minha vida, com certeza. Ela não iria fazer um trabalho desse comigo sem saber nada da minha vida. Eu acho que deve saber, mas ainda não posso te afirmar. Você é uma mulher que fez sucesso onde não existia a internet. Não existia memes. Quando começou essa história, Gretchen memes, você sabia o que eram? Os memes? Não, antigamente eu não sabia não. Eu achava estranho. Por que essa pessoa está usando mini imagem como uma coisa que não é o que eu falei naquela hora? E eu ficava achando muito estranho. Daí eu ficava até, nossa, essa pessoa não pode usar a minha imagem assim sem autorizar. Depois que eu comecei a entender, daí eu comecei a me divertir muito e acho muito legal. Você, por acaso, foi para o clipe da Gretchen Perry por causa dos memes. Por causa dos memes, é. E você criou uma febre. Mas eu queria analisar com você alguns memes. Pode ser? Vamos lá. Se me atacar, eu vou atacar. Ah, mas isso é fadal. Isso é bem eu mesmo. É bem você? É bem eu. É a minha casa. Por que? Se você mexer com você? Comigo ou com meus filhos ou com alguém que eu gosto, acabou. Macumba do diabo. Muito bem. Você é macumbeiro? Eu não, é o contrário. Já tinha visto esse? Não, não tinha visto ainda. Já estou pronta para mistério em Gotham. Gotham City? Você vai fazer o próximo Batman? Não, sabe o que é interessante? Porque eles me acham meio gótica. Eu queria entender por que, né? Até porque eu nem uso muita maquiagem diferente assim. Porque eles me acharam tão gótica. Não passei no vestibular. Você não passou no vestibular, cara? Não, eu passei, né? Mas eu acho que nessa foto aí, é uma coisa que realmente não queria que acontecesse naquele momento, né? Eu queria fazer outra coisa. É, eu não entendi também, sendo muito esse meme. Foda-se, o que é isso? Realmente esse meme, para mim, ele é... Todo mundo me mostra e eu acho ele tão sem graça. Porque para mim, eu acho que um dos primeiros que fizeram. Eu acho muito sem graça. Não, muito sem graça. Mas você fez essa pose? Eu estava fazendo pilates. Sabe, é uma coisa... É muito sem graça. Eu não gosto desse meme. Abre o Lidgy Gaga. Pode. Esse aqui eu quero. Adoro. Na verdade, eu estava na igreja. Ah, você estava na igreja? Você é quando é? Hoje, mais ou menos. E esse que veio agora? Do como Netflix, né? Hoje é uma série, mais ou menos, que remete aos anos 80. Então, por isso, da escolha minha e da Rita Cadillac. E eu acho que foi muito bem sacado. Você vê que as roupas são bem anos 80. O estilo do clipe. Eu adorei fazer. Foi muito legal. Nós estamos nos anos 80. Acho que o Chacrê ainda está meio orgulhoso de você. Ah, com certeza. Ele é um dos seus padrinhos. A rainha do Colombo, Amorrece Verre, Gretchen! Aliás, Mariudete, que é o nome de batismo. E Gretchen, por exemplo, é por essa curiosidade. Eu não sei o nome de Gretchen. Na época, eu cantava música em inglês. Não tinha nada. Eu lio Mariudete, né? E aí, eles pediram para eu encontrar um nome. E eu sabia de um filme que chamava Gretchen e achei interessante. Ah, mas você que achou o Aleluia Gretchen? Ela é por quantos anos? Ah, eu tinha uns 18 anos. E quem que era a Gretchen? Não, eu nem assisti o filme. Eu passei e vi anunciado. Não, essa é a companhia da Chiricônia. Foi ótima. Bom, foi não. Tá sendo. Tá sendo. E você é música da internet. E hoje, eu trabalhei na televisão por mais de 8 anos. E migrei para o YouTube. E eu tenho um retorno no YouTube que é impressionante. E você também, com uma câmera caseira, que eu vi teus vídeos. E você também virou, não só por isso que você está falando no YouTube, uma rainha da internet. Vocês se consideram uma YouTuber? Eu me considero um apresentador que está no YouTube. E você? Ah, não. Eu não sou uma YouTuber de jeito nenhum. Até porque eu não tenho nem conhecimento para isso. Mas eu acho que o público gosta das coisas naturais. Eu acho que é por isso que o meu canal... Qual é o conhecimento que o YouTuber precisa ter um... Ah, ele precisa ter pelo menos um equipamento. É o mínimo, né? Pelo menos um equipamento básico. Isso nem que isso eu tenho. Então você vai falar, ah, o meu dia a dia, etc. Porque é o meu dia a dia. Na verdade, um YouTuber pode ser super informal, né? É, eu quis fazer dessa forma. Exatamente para desmistificar essa coisa de Gretchen, de símbolo de sexo, que é de outro mundo, que é diferente. E que não é nada disso. Eu sou uma mulher normal. Sou dona de casa, sou esposa, sou mãe. Enfim, como todas as mulheres que se identificam comigo no meu canal. Como vocês veem, eu não estou maquiada. Estou bem de dia a dia. Acordei agora há pouco. Estou começando a arrumar a casa, arrumar as coisas. E esse vai ser um canal para que você possa ter um contato direto comigo aqui na França. A gente vai falar de tudo que vocês imaginarem. Olha só, tem um quadro aqui no programa. Se chama pega ou não pega. Você é uma mulher casada, não vou... Não sei se você vai falar, eu acho que você não vai falar. Então vamos pegar alguns homens da década de 80. Se eles estão pegáveis ou eles não estão pegáveis. Se eles estão bonitos inteiros ou eles estão acabados? Pode ser? Pode. Vamos embora? Primeiro, pegável ou não pegável? Fala do Júlia. Eu como não tenho encontrado muito ele pessoalmente, sei lá, acho que sim. Porque ele se cuida bastante. Está pegado. É. Nossa, você é meu amigo há muitos anos. Mas ele está uma coisa meio de ele e filho. Mas se vê, ele sempre foi bonito. Ele está uma coisa meio de ele e da Galo. Agora você é claro. Ele está meio George Clooney, né, agora. Acho que melhorou. É, bem legal. Mas ele sempre foi bonito. Deixe de novo. Está pegado. Está. Xuxa está pegando bem. Com certeza. Está pegando bem. Ele está encontrando a dor de cristão. Mário Gomes. Ai, não. Está bom. Ele não estava muito, não. Ele foi bonito. Hoje eu não acho. Não, né. Nudo Leão Maia. Ele está assim agora? Está assim. Quer ver? Quer que aproxima ou aproxima? Nossa, não mesmo, né. Ele mudou muito. Ah, mas é verdade? Mas é, está acostumado. Ele era um ídolo. Não? Muito lindo. Não, também não. A obra da obra? Então, eu tenho visto até ele na novela. Acho até interessante, mas... Também não te dá onda. Não. Bom, e para terminar... Você. Está pegado ou não está pegado a Gretchen? Eu não estou assim. Não mesmo. Essa foto não é o que eu sou atualmente. Não mesmo. Está muito favorita com essa foto. Não. Não tem nada a ver. A Gretchen, você está aqui. Está, hein? Pois é, né. Você vê. Mas o corpo continua o mesmo. Olha só, quero te agradecer. Está bom? Obrigada. Daqui a pouco ela vai cantar que a gente faça cinco minutos. Diz que a Gretchen, ela não tem mais a agenda. Ainda bem, né? Agora eu já tenho ido embora. Vai rolar esse encontro com a Kate Paris? Ela sem se falar ou como é que é? Não posso falar, porque assim eu não contaram. Computexial. Você tem um WhatsApp dela? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.